Ninguém é capaz de dar seu filho pra morrer por essa humanidade Mas Deus enviou Jesus que nos garantiu essa liberdade Mesmo assim tem muita gente que não quer reconhecer Mas enquanto eu tiver vida, quero lhe agradecer Obrigado por ter pago alto preço Obrigado porque eu sei que não mereço O seu sangue derramado carregou com a minha dor Quero sempre ser grato a ti, Senhor Obrigado por ter pago alto preço Obrigado porque eu sei que não mereço O seu sangue derramado carregou com a minha dor Quero sempre ser grato a ti, Senhor O seu sangue derramado carregou com a minha dor O seu sangue derramado carregou com a minha dor Ninguém é capaz de dar seu filho pra morrer por essa humanidade Mas Deus enviou Jesus que nos garantiu essa liberdade Mesmo assim tem muita gente que não quer reconhecer Mas enquanto eu tiver vida Quero lhe agradecer Obrigado por ter pago alto preço Obrigado porque eu sei que não mereço O seu sangue derramado carregou com a minha dor O seu sangue derramado carregou com a minha dor Quero sempre ser grato a ti, Senhor Obrigado por ter pago alto preço Obrigado por ter pago alto preço Obrigado porque eu sei que não mereço O seu sangue derramado carregou com a minha dor Quero sempre ser grato a ti, Senhor 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 Que ser grato a ti, Senhor Obrigado.